Seus coisa... Vocês estão com seis agora, né? Não quero dar presente, eu quero acabar com vocês. Bora! E aí, pessoal, tudo bem? Tia Drica na área trazendo mais um vídeo pra vocês, mais um episódio da nossa série de Spore. E está aqui, pausadinho, pra gente não perder nenhum momentinho. E deixa eu só falar pra vocês o seguinte. No episódio passado, tinha aquela tribo Ciano, tá? Que eles fizeram amizade, mas ainda não estavam aliados. Depois que eu desliguei, né? Que eu parei de gravar, é que finalmente precisava de mais uma conversa pra que eles ficassem aliados. E aí apareceu aquela animaçãozinha do Totem, né? Então, está aqui o Totem do Ciano, tá? Então, a tribo é aliada. E essas duas tribos aqui, ó... Foram... Desimadas. Mas, enfim, deixa eu ver o que está pegando aqui. Está escrito ali em cima. Alice, a Vila Facção Ciano. Temos que conversar mais um pouco? Mas já são aliados. Ok, então. Vamos lá. Agora nós temos instrumentos de maracás, né? Temos todos os instrumentos. E agora vamos ver como é que vai ser. Vamos lá, vamos lá. Eu já estou aliado, cara. Eu tenho certeza que eu já aliei já essa galera. Cadê o resto do povo que não veio? O povo não está aqui. Não, 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 não. Cancela, cancela, cancela. O povo não veio ainda. Ó, vem eles. Ok, 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 ok. Agora vamos, hein? Agora vai ser a festa. A tribo está toda aí. Maracas. Maracas, né? Corneta. Corneta de novo. E geridos. Nota 10. Mas a gente já é aliado do povo. A gente ganhou o totem. Eu não consigo entender o que é esse aqui, aliar-se. Facção Ciano. Que estranho. Animais selvagens estão vindo para roubar seu alimento. Ai, não, eu estou conseguindo... Não, 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 não. Volta, galera. Volta, filha. Volta, 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 volta. Volta. 50 de comida, cara. Não. Sacanagem. Volta, galera. Voltem. Aqui, ó. Carinha aqui. Pega. Já era. Comida. Beleza. Agora, vamos voltar para cá. Alice. Vila. Facção Ciano. Mano. Está muito estranho isso. Vamos partir para outra aqui, ó. Vila. Facção Púrpura. Eles são do mal. Nós vamos acabar com eles. Está todo mundo bem? Então, vamos lá. Vamos chegar aqui com tudo. E detonar todas as casas. Oh, não. Para, mano. A gente está fora. A gente vai vir atacar. Os invadores estão indo lá. Não, não. Pode. Pode ficar aí. Pode ficar aí. Nossa, a morte está batendo todo mundo. Eles estão indo lá detonar nossa casa. Não deixa. Eles vão lá dentro da nossa casa. Não deixa, cara. Não deixa. Atacar. Atacar. Não, não, não. Não deixa. Não deixa. Nossa, eles são muito fortes. Esse carinha aqui. Olha o outro comendo ali. Ah, não. Agora a gente se ferrou, cara. Vem, vem. Não, não. Pega um treco aqui. Não morre, não. Não morre, não. Ai, morreu. Cara, não pode deixar. O que vocês estão fazendo, cara? Olha o outro aqui roubando. Que pilantra, cara. Vai comer. Beleza. Conseguimos pegar eles. Agora vocês vão se ferrar, mano. Pera aí, que a gente vai se recuperar. E vai atacar aquela facção lá. Púrpura. Hum, o que que é isso aqui? Guerreiro. Mata, mata, mata. Comida. Nós vamos nos recuperar aqui agora. Com a menor comidinha. E em seguida vamos atacar aquele povo lojento lá. Esse carinha aqui vai pegar um treco desse aqui. Aproveitar que tem uns 44. Vamos pegar mais um ovinho. A Bila Faxonciano está oferecendo um presente à sua tribo. Clique na cesta de presente para aceitá-la. Deve ser comida, com certeza. Isso vai ajudar bastante. Porque a nossa galera tá mal. Era bom que eles se juntassem a nós pra dizimar aquela facção púrpura. Obrigado. Muito obrigado. Mais 10 de comida. Muito bem. O carinha aqui já cresceu. Vamos pegar aqui um machadinho pra ele. E fazer mais um ovinho. Vamos pegar esse cara aqui. Esse cara, esse cara. E o xamã. E vamos lá na tribo púrpura. Vamos ver se a gente consegue agora. Pera aí. Aqui. Partiu. Eles são muito fortes, cara. Eles já tem todas as casinhas aqui, ó. Vamos atacar, tê. Vamos atacar. Vão cair em cima de nós. Eu vou chamar a galerinha. Eles cospem. Os carinha já se foi. Iiii. São muito fortes. O xamã não faz nada, mano. Ele tá só... Ah, não. O xamã morreu, cara. Não, não, não. Retirada estratégica. Bora, bora. Volta, volta, volta. Volta. Retirada. Não, 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 não. Volta. O xamã morreu, galera. Não dá. Sem xamã não dá. A gente precisa de mais gente. Precisamos de 12. Vamos fazer mais ovinho. Estamos sem pontos de comida agora, hein. Ih, cara. O que é esse cara aqui? Ih, mano. Precisamos de alguém forte. Pra matar esse cara. Mata ele. Ele vai correr pra lá pra atrair eles pra lá pra uma emboscada. Ó lá. Foge não, mano. Foge não. Se ele for pra lá, ele tá ferrado. Ele vai morrer. Vem ajudar. Não. Ele não pegou. Meu Deus. Morreu. Ai, meu Deus do céu. Cara. Vai morrer também. Estamos ferrados. Estamos ferrados. Nem muito. Ok. Conseguimos comida. Vai ser difícil essa facção púrpura, hein. Vai ser muito difícil. Precisamos ter 12 membros na nossa equipe. E eu vou ter que tirar esse esquema de música, cara. É. Essa galerinha aqui, se eu quiser que eles vão lá me ajudar, eles vão precisar ter uma... Armas. Pega a arma. Armas. Ah, não. Lá vem invasores. De novo. Eu acho que é a facção púrpura que tá atrás da gente. Vamos lá. Puxa a mão e já vem. Aqui. Aqui. Ah, não. Meu Deus do céu. Que coisa chata. Galera. Atacar a arte. Eles são muito fortes. Mata todo mundo. Ai, meu Deus do céu. Tem gente de manhã morrendo. Já morreu. Chalmã. Chalmã sai daí. Chalmã sai daí. Você vai morrer, cara. Ele não tá me obedecendo. Morreu. Vai comer. Minha nossa. Que coisa chata, cara. E eu tô sem ponto de comida pra pegar mais um bebezinho. Vamos pegar armas. Esse bovinho aqui que nasceu. Vamos ter que pegar comida. Esse carinha aqui também. Armas. Não curti muito o lance de lança, né? Lance de lança. É que você é boa. O carinha da lança vem pescar. Bom, pelo menos estamos conseguindo defender a nossa tribo aqui. Não tá muito bom, mas dá pro gasto. Preciso de mais três filhotes. Preciso de mais comida. Então vamos fazer o seguinte. Colocar a galera pra caçar. Vamos colocar a galera pra caçar, porque precisa. Beleza. Todo mundo levando comidinha pra casa. Chalmã. Come, porque você precisa estar bem. Opa, comida chegando. Ah, meu Deus. Estamos muito mal, cara. Dezenove. Opa, já dá pra ter filhotinho. Tá chegando mais comidinha. E aí vamos pegar mais um. Obrigada. Perfeito. Mais um. E mais um. E mais um. Estamos com doze, galera. Agora a gente tá com doze. Só esperar eles pegarem a arma aqui. Beleza. Tamo todo mundo bonito. Agora vamos lá. Seus coisa. Vocês estão com seis agora, né? Não quero dar presente. Eu quero acabar com vocês. Bora. Animais selvagens estão vindo para roubar seu alimento. Que beleza. Bem na hora que a gente não vai estar em casa. Ih, caramba. Tá todo mundo ficando mal. Ai, que saco. Ah, agora vai ter que ser assim. Seja o que Deus quiser. Estão chegando. Bota fogo. Beleza. Agora o tio aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vai ser difícil isso aqui, hein? Vamo lá. Conseguimos matar todo mundo. Agora é só detonar a casa. Vamo lá. Perfeito. Muito bem. Você destruiu a vila facção púrpura. Suas ferramentas e trajes agora são seus e pode encontrá-los no planejador tribal. Seu totem está quase completo. Nossa, galera. Já estamos mudando de fase já, hein? Vamo voltar pra casa. Todo mundo. Beleza. Bom, galera. O vídeo vai ficar por aqui. Nós conseguimos aqui. Vocês viram? Conseguimos dominar mais uma tribo. Essa tribo aqui. Essa facção púrpura, né? E nosso totem está quase completo. Falta só mais um. Só mais um. Facção verde. A gente vai ser aliado, cara. Essa facção verde aqui. Porque eles não parecem ser ruins e eles estão em menor número que nós. Tá? Então, no próximo episódio, a gente vai ficar aliado dessa facção que é a última aqui pra ter o totem completo. E aí, o próximo estágio que a gente vai passar deve ser o estágio civilização. Eu acho. Bom, se você curtiu esse vídeo, não se esquece de deixar aquele like maroto. E de fazer comentários também. Não se esquece também de passar nas redes sociais. Me segue por lá. Twitter, Facebook, Instagram. Tá? Pra ficar por dentro do que tá acontecendo no canal. Um super beijo pra vocês e até o próximo vídeo.